Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque, na verdade, é assim... É... Vê se eu estiver errado, você me corrige. Toda suspensão preparada é um amortecedor recondicionado. Sim. Simples assim. Isso é outra dor de cabeça que nós temos, mano. Entendeu? Porque, na verdade, é isso, mano. O cara, às vezes, pode ser... Véi, você pode ter o carro mais enjoado que for. Puta, eu tenho uma BMW, eu montei a suspensão lá. Você montou um amortecedor recondicionado na sua BMW. Simples assim, é isso. Mano, e quando a gente envia, cara, o cara já chama assim, ó, já fala assim... Esse amortecedor é recondicionado, não é o que eu comprei. E tem cara que nem espera, mano. O cara já abre reclamação. Nossa, o Mercado Livre é difícil trabalhar com ele por causa disso, mano. Direto. Aí você fala, irmão, não existe, tá ligado? Existiu uma época... A Nakata até tentou, mas... A Nakata fazia pra Tebão, né, mano? Não deu liga, né? Era venda exclusiva da Tebão. Então, hoje em dia tem alguns, principalmente da linha Audi, a Castor tem. Você entendeu? Que são zeros de tudo. Até na minha 1 eu tinha montado, eu tenho eles lá. Então tem... Então, mas o que que seria zero? Sai da fábrica? Sai da fábrica. É feito lá dentro da Nakata? Do zero. Não, o da Castor é importado. Ah, importado. É, o da Castor é importado. Entendeu? Não é nacional. Então, os caras fizeram o bagulho bonito, mano. É um amortecedor feito sob medida... Sob medida, rebaixado já, tudo zero. Ele já é feito daquela altura. Então, mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. Que nem... É... Na minha... Vamos supor. O que que seria essa concepção de um bagulho zero? Vamos supor, se você comprasse um tubo, fizesse ali, comprasse os componentes tudo zero, também não ia ser um zerado? Então, exatamente. O recondicionado, o que acontece? Os que a gente faz, normal. Mano, o amortecedor é aberto, é óleo trocado, entendeu? Às vezes troca uma válvula, troca uma lâmina, tá até conversando com o Naldo sobre isso, de lâmina. Óleo novo, retentor novo. É basicamente, mano, você aproveita ali a haste... E o corpo. Você entendeu? E o corpo, mano. Só que tem cara que é xarope, irmão. Chega um amortecedor com risco, chega um amortecedor amassado. Eu tenho problema com isso. É o que eu tô falando, tipo assim, não... Não muda muita coisa, é. Então, o que você vai fazer, a única diferença é que você fez ali numa oficina em casa e o cara fez numa indústria. Não, tanto que acontece que eu acho que foi uma das coisas que o Nakata não emplacou. Por quê? O cara quer a parada, só que ele não quer pagar o custo dela. Ah, então. Você pega um amortecedor feito, 200 conto. Daí você vai pegar um novo, é 800 pau, irmão. É o preço de um novo. Você não quer novo. Tá ligado? Porque tem muita gente, aconteceu muita gente na oficina com a gente, que o cara, vamos pôr, tem um Cruze. O cara vai comprar os quatro amortecedores do Cruze, é um pau e meio, irmão. Daí pra mais. Tô meio por fora de preço, mas é daí pra mais. Aí o cara chega e fala assim, quanto que eu vou fazer uma fixa no meu carro? Ah, Milão. Ah, vou fazer a fixa. É mais barato do que eu trocar os amortecedores. Você entendeu? Muita gente já fazia isso. É que vai fazendo o dele, né? Vai fazendo o dele, entendeu? Então acabava ficando mais barato. Então, mas é o que eu falei, a concepção de... É que o cara tem uma concepção errada de novo, né? É, mas tem cara que quer a parada e esquece, mano. Tem cara que quer, tem cara que quer, mano. O cara quer e tem muito que paga. Mas não é a maioria. É, não é. Então não adianta. Foi uma coisa que não emplacou, mano. Tá ligado? Agora vê se dá castor, eu não sei. Não perguntei como que tá as vendas desses novos deles. Você entendeu? Mas o brasileiro, mano, não adianta. Às vezes o cara fala assim... Ah, compara muito. Às vezes eu vejo umas discussões no grupo do kit nacional. Então do castor, até bom, pá. Com comparação com a airlift. Tá ligado? Aí os caras falam assim, mano, não dá airlift, não dá airlift. Você vai comprar um kit lá, é 40 pau, irmão. 50 pau. O nacional é 8 conto. E o amortecedor lá também é o condicionado, velho. Não, airlift é zero. É tudo feito sob medida. É tudo zero. D airlift é tudo zero. Então, mas tipo assim, ó. Se você... Tanto que a airlift nem tem pra carro nacional. Não, o que eu tô dizendo é assim, ó. Se você comprar todos os componentes pra montar um amortecedor novo e montar, é um amortecedor É, não, mas não vende. Não, não, mas eu tô dizendo... Todos os componentes não vendem. Ah, não vende. Não, tipo, não tem como você comprar uma haste, tá ligado? Uma válvula. Entendi, então. Não tem. É isso que eu queria saber. Não, a única coisa que vende é retentor, mano. Ah, não tem, não existe as peças assim. Então, as válvulas, pecinha lá dentro, uma mola você pode fazer e tal, mas a maioria é tudo recondicionada mesmo. Ah, então aí se você... Não, não tem tudo, é. Aí se você, tipo assim, quiser fazer tudo novo, você teria que fabricar aquele bagulho e aí o custo... Esquece, esquece. Ah, eu pensei que existia tudo. Não. Tipo, pra você comprar. Aí a galera questiona. Puta, o acabamento da Air Lift, irmão, é sensacional. O bagulho é top. 40 pau também, cara. Só que a Air Lift é o seguinte, irmão. A suspensão custa 40, 50 conto, não interessa se é pra uma Porsche ou se você vai montar num Gol quadrado, mano. Porque os caras é aquele padrão indiferente do carro, tá ligado? É igual você falou, nem tem. É, nem tem pra nacional. Mas vamos supor, pra um Golfão. Sim. Golfão tem. Tem. É 50 pau. Aí você vai comprar pra uma Porsche. É 50 pau, mano. Tá ligado? Porque o trampo pra fazer o amortecedor do Golf, pros caras é o mesmo trampo pra fazer o da Porsche. Você entendeu? Aí você pega um nacional top aí, deve estar na faixa de uns 7, 8 contos. Os caras falam disso daí, até foi por isso que a Castor e a outra marca conseguiu o mercado lá fora, né? Outra marca, você fala até bom. Você quer falar até bom. Pode falar, mano, até bom. O... Porque é os dois que predomina aqui, mano. Não, sei lá. Tá vindo outras marcas. Mas os caras conseguiram o mercado lá fora, foi o que eu ouvi. Pelo custo, né? Por causa do custo. Sim. Porque lá pros caras também, que a galera fala, ah, os americanos todos usam Air Lift porque lá é barato. Não é não, mano. Os caras que moram lá é caro também. Não, é barato pelos que o cara recebe, né, mano? Só que daí onde eu queria chegar. Os caras querem cobrar um bagulho da Air Lift, mas se a Castor, ou até bom que seja, fizer uma parada lá, os caras não vão pagar o custo. Tá ligado? Os caras não vão pagar. Os caras vão chorar. Outra vez, a Castor deu uma mudada na suspensão dela de entrada. Tipo, antigamente você tinha opção de você colocar sem regulagem de altura, né? Programável. Aí era mais simples. Aí a Castor resolveu tirar essa mais simples e já começar na Black, né? É aquela que não tem sensor. É, que não tem sensor, que é por tempo. Sim. Aí falou assim, ó, mano, tira simples do mercado, tá ligado? E o nosso mais simples é essa por tempo. Aí dava uma diferença nos 300 contos. Mano, eu tô num grupo de lojista, a galera começou a reclamar pra caramba. Tipo, de 300 contos, mano. Então não adianta você querer que a Castor faça um kit, um padrão da Air Lift, só que você não pagar o preço. Tem vários projetos que os caras já tentaram trazer e de fazer... Você já teve um contato assim, tipo, é tão assim, tipo... À frente, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra correta. Um kit da Air Lift pra um kit top dos nacional? Já, eu já instalei a Air Lift já. Não, mas tô dizendo, é tão à frente assim, o bagulho? É, mano, é. É. O acabamento, o bagulho é outra fita. É, eu já instalei um Air Lift, foi no carro do Léo na época. É, eu nunca vi, eu já vi instalado, tipo, instalando, vendo o kit fora. Não, eu instalei, programei a parada, tá ligado? Muito louco, muito louco. Eu vi no Golf do Henry, eu vi. É, naquele padrão. Mas já tava instalado, já tava... Tá ligado? Não, eu instalei do zero, mano. É outra fita, é muito... Com tudo, com amortecedor, com tudo. Não, sem amortecedor. Só o kit, só a central. Ele ia colocar depois o amortecedor, mas acabou vendendo o carro e não colocou. Mas a central, o controle dos caras, tá ligado? Mas a Castor não perde não, mano. Tipo assim, não tinha acabamento. Porque não adianta também os caras fazerem um puto investimento pra chegar naquele padrão que o brasileiro não vai pagar, não vai ter mercado. Os caras precisam vender, mano. Ficar caro. Tá ligado? Tem que ser competitivo, né? Exatamente. Os caras não vão produzir um kitzinho exclusivo. Os caras precisam produzir massa e tal. Então tem tudo um custo. Os caras fazem um puta no investimento pra vender um kit e lá, vamos supor, no padrão da Air Lift, por 20 conto. Aí não vende. E os caras investiram alguns milhões. E aí? Daí é investimento, hein, galera. Tá ligado? Tá ligado? Obrigado.